O treinamento aqui a gente oferece desde o treinamento básico, piloto privado, piloto comercial, a parte de voo para instrumento e até a parte de instrutor de voo, o INVA. Então é o treinamento completo de pilotos que a gente oferece aqui. A gente tem alguns diferenciais, a gente foca muito na segurança, trabalhamos com aviões mais novos, mais modernos, que é o SESM 72 Model S. E é um treinamento diferenciado no sentido de preparo mesmo. A gente trabalha com uma quantidade um pouco maior de horas de voo do que a ANAC exige, só que isso visa a qualificação do piloto. A gente quer formar um piloto com condições de pegar um avião e assumir esse avião e voar sozinho, sem ter o instrutor à volta. A ideia principal é o fator segurança de voo. E procurei, fiz bastante pesquisa no Brasil inteiro, na verdade até fora do Brasil, mas eu escolhi aqui justamente por adotar a questão da segurança como primeiro lugar e também adotar o padrão utilizado pela FAA, que é o FAR 141, onde é um curso mais extenso, mais completo, adaptado com as regras da ANAC atualmente. Acho que a Asa de Socorro dá uma noção muito boa do que é realmente ser um piloto, um piloto de verdade, um piloto que está ali trabalhando para alguém, seja na executiva, seja na linha aérea comercial. Porque, por exemplo, eu chego aqui, eu dou bom dia para o pessoal, eu vou ali, pego a chave do avião, faço todo o pré-voo eu mesmo, sem o Leandro, eu que ligo para o abastecimento, eu que preencho o plano de voo. Da hora que eu chego em Asas até a hora que eu saio, eu estou, tipo assim, só autônomo. A Asa de Socorro tem um diferencial. Primeiro, assim, o que a gente busca inicialmente é segurança, né? Então eu vim checar a manutenção das aeronaves, conhecer os instrutores, e aqui na Asa de Socorro os instrutores, eles têm bastante experiência, não é... Eu percebi que não é um cara que está aqui para juntar a hora de voo e ir para uma companhia aérea. Não, por ser uma ONG, eles estão aqui, então acumularam bastante experiência. Esse foi um diferencial, assim, um ponto-chave para escolher a escola. Os instrutores, a manutenção regular, a gente procura bom custo-benefício também. Então eu achei que aqui a gente conseguiu negociar. Saber que realmente eu estou no caminho, que eu sempre almejei, e aqui estou realizando o meu sonho. Foi realmente a realização de um sonho, essa caminhada até me tornar um piloto, adquirir as cartas de piloto privado, piloto comercial, e posteriormente a ideia de instrutor de voo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto